Você me olhou, eu não mudei Me paralisou, eu castelhei Vida contra a mão, que pega nada não Ou corre comigo, ou largo sua mão Ou senta no ritmo, sem enrolação Quer fechar comigo, sem enrolação Quer treino, dá laço, coração ladrão Quer entrar na mente, me arrasta grandão Ou senta no ritmo, sem enrolação Quer fechar comigo, sem enrolação Quer treino, dá laço, coração ladrão Quer entrar na mente, me arrasta grandão Mas é que você sabe bem Pode me ligar até mais tarde, bem Quando senta aqui o mundo vai e vem Muita maldade, seu olhar me vem Tudo de novo, vai brincar comigo Eu não sei qual é a sua intenção Tudo de novo, por cima de mim Sem motivos pra usar o colchão Aumentando o nível, botando pressão Essa pega cara, mas gosta do chão Ela joga na cara, não deixa na mão Você tá no ritmo, sem enrolação Quer fechar comigo, sem enrolação Quer treino, dá laço, coração ladrão Quer entrar na mente, me arrasta grandão Ou senta no ritmo, sem enrolação Quer fechar comigo, sem enrolação Quer treino, dá laço, coração ladrão Quer entrar na mente, me arrasta grandão Mas é que você sabe bem Pode me ligar até mais tarde, bem Quando senta aqui o mundo vai e vem Muita maldade, seu olhar me vem Mas é que você sabe bem Pode me ligar até mais tarde, bem Quando senta aqui o mundo vai e vem Muita maldade, seu olhar me vem Muita maldade, seu olhar me vem